obrigado sempre pela sua visita aqui no nosso canal, muito obrigado que você volte hoje sempre te agradecendo aqui também você ter deixado seu like e ter se inscrito no nosso canal, muito obrigado com todo o coração aí, estamos aqui para saber aí né, tirar as cartas aqui para saber se ele ou ela pensa em mim depois que terminamos e se ele pensa em voltar, então se ele pensa muito em mim, ok se pensa em voltar, ele ou ela, muita energia positiva vamos lá essa é a carta aqui do homem, carta do navio, carta do buquê, carta da cruz, carta da torre e a carta aqui para vocês do trevo bom, aqui saiu para vocês né, a carta da cruz né, ela fala de sucesso, de conquista então realmente ele pensa muito em você viu, tanto que saiu também a carta aqui do buquê né então ele pensa com muita alegria, com muita felicidade, apesar do rompimento né e aqui está a carta aqui né, a carta da torre, é porque ele está muito assim, muito pensando nisso aí está pensando profundamente nos erros, onde foi que vocês erraram aí nesse momento de briga, de rompimento né tanto que saiu aqui também a carta do trevo né, ela fala de obstáculos né ela fala de um momento aí que realmente houve posições externas aí talvez desse rompimento né, houve interferências externas aí mas dizendo para vocês né, que ele pensa muito viu, ele pensa muito, ele pensa muito e te ama muito é uma coisa muito profunda, muito mais forte aí, muito mais forte além dessa briga que houve esse rompimento né claro que aqui a carta do navio, ela vai pedir com certeza depois de retomar que ele vai com certeza, ele vai te procurar viu e é uma decisão que a carta do homem aqui fala né, é uma decisão a partir dele então ele vai voltar a te procurar aí né e propor também né, ele vai no sentido de mudança né lembra que a carta do navio aqui, ele faz de mudanças então mudanças são necessárias para o nosso crescimento então aí talvez como eu falei, pontos onde vocês erraram aí que vocês vão retomar aí, mas com certeza mudando um pouco a direção né, da vida de vocês no sentido do amor e não deixar tanto né, as coisas externas aí interferir muito no relacionamento de vocês vocês vão estar muito mais focados agora né, esse encontro de almas né, que houve né então vocês vão voltar muito mais aí, coisas de alma, de amor que vocês vão né, a carta do buquê, ela fala também de sonho então vou voltar projetando aí né, então no momento muito mais de união, de vitória tá aqui a carta, a carta da cruz, ela fala de sucesso, de vitória, de conquista então vocês vão retomar aí, pode demorar um pouquinho mas como eu falei, a carta do homem aqui diz que ele vai tomar iniciativa então ele vai te procurar e que ele pensa muito em você viu ainda tá pensando muito né, não vão desistir desse amor e que com certeza o amor, é importante deixar o amor sempre vencer aí viu a carta aqui também né, a carta da torre aqui fala que né, no momento ele tá sofrendo muito nesse momento né, talvez por coisas que ele disse pra você que no momento ele tá arrependido né, né e como eu falei o que é a carta do trevo né, é um obstáculo aqui na vida dele é um momento de sofrimento, mas é um momento também que ele tá se descobrindo viu tá vendo, vê onde ele errou também viu e os dois de alguma forma né, mas que ele errou mais né ele tá vendo isso e que com certeza quando retomar né que ele não vai demorar muito, ele vai voltar te procurar claro, dizendo onde ele errou, mas também que de alguma forma os dois de alguma, tem sempre uma contribuição de erro aí né e como eu falei, vai existir mudanças né, que realmente é importante é deixar o amor voecer então a carta do navio é que ele fala de mudanças então falando carta por carta aqui, a carta do homem aqui né ela vai dizer aí que ele vai te procurar, ele vai tomar iniciativa a carta do navio fala de mudanças né, que realmente são necessárias depois do rompimento voltar e ver onde errou e melhorar os erros a carta do buquê, ela fala de paz, depois no momento vão viver de alegria juntos e ela fala também que vocês projetam, vão projetar sonhos depois disso tanto que vai ter sucesso, porque a carta aqui ó, a carta da cruz ela fala de sucesso, de vitória, de conquista então vai ser com certeza um momento aí, conquistar um ou outro também né interiormente, mas também um momento de união e vocês projetando e como eu falei, é o momento que ele se arrependeu né é a carta da torre, é o momento de aprendizado né, que ele aprendeu com os erros deles né, ele tá num momento muito pensativo né pode demorar um pouquinho, mas ele vai voltar te procurar e a carta do trevo, ela fala de obstáculos né, ela fala de obstáculos mas ela fala também de sorte né, de superação então é um momento com certeza aí né, depois do retorno aí com certeza quando ele te procurar, vão retomar aí com certeza vai ser uma fase de aprendizado na vida de vocês e o que é importante é depois deixar o amor vencer sempre vencer ok, e outra coisa, nada de aceitar a interferência depois disso, desse retorno de vocês, aceitar interferências aí externas o importante é os dois aí, unidos no amor ok, gostou? deixe seu like, que você volte hoje sempre, muito obrigado deixe sua inscrição no canal aí, te agradeço viu espero que tenha gostado da nossa tirada de carta feliz 2020 para vocês e muito obrigado viu outra coisa né, deixou seu like aí né, ativa o sininho porque ativando o sininho você vai ter sempre notificação né e tem mais vídeo aí falando seu signo aqui no nosso canal também não se esqueça disso também ok e aí e aí e aí